Aqui eu tenho meio quilo de batata cozida e amassada. São três batatas médias, tá? Agora eu vou colocar cinco colheres de sopa de amido e uma pitadinha de sal. Vou misturar até ficar em ponto de soltar das mãos. O mesmo ponto de uma massa de salgado. Já está bem misturadinha e agora vamos continuar a nossa receita. Vou ligar o meu fogo em fogo baixo em uma panela. Eu vou colocar toda a nossa massa. Vamos espalhar a nossa massa. Na frigideira quente. Vamos deixar um pouquinho e virar. Eu vou virando dessa forma aqui, como eu disse a vocês, até a minha massa ficar lisinha. Para ir cozinhando a maisena. É super rapidinho. Vocês vão fazendo dessa forma aqui. Espalha, deixa um pouquinho. Depois dá uma viradinha. Uns cinco minutinhos. Olha. Minha massa já está prontinha. Minha massa já está prontinha. Como eu disse a vocês, bem lisinha. Olha. Agora eu vou deixar, vou desligar o fogo e deixar ela esfriar por completo. Enquanto a minha massa esfria, em uma panela eu vou colocar um pouquinho de margarina, mais ou menos uma colher de sopa. Vou esperar derreter. E vou colocar uma calabresa cortada em cubinhos. Vou deixar bem douradinha essa calabresa. A minha calabresa já está bem fritinha. Vocês podem também estar usando bacon. Agora eu vou reservar. Vou colocar em papel toalha porque eu quero mais sequinha ainda. Retirei toda a minha calabresa. Na mesma panela eu vou colocar uma cebola bem picadinha para fritar. Minha cebola já fritou. Agora eu vou colocar dois dentinhos de alho bem amassadinhos. Enquanto eu frito, eu queria lembrar vocês de não esquecer de deixar aquele like, compartilhar muito a receitinha, se inscrever no canal nesse nomezinho vermelho e tocar no sininho para receber as notificações dos meus vídeos todas as semanas. Agora eu vou colocar 200 ml de molho de tomate. Vou misturar. colocar um salzinho, mas com cuidado, mexer e deixar ferver. Vamos deixar ferver aqui por dois minutinhos e montar a nossa refeição. Vou pegar uma travessa para montar a nossa refeição. a minha massa já está bem fria. eu vou fazer dessa forma aqui. Super rapidinho e super simples. Vou pegar um pouquinho da massa, vou fazer uma bolinha e vou deixar dessa forma aqui. vou mostrar novamente a vocês. Vou pegar um pouquinho da massa, vou fazer uma bolinha, e depois eu faço dessa forma aqui. tá vendo? Pronto. Vou fazer todos e volto com vocês já já. Já modelei todos. Agora eu vou colocar o nosso molho. Vou espalhar. Agora vou colocar mussarela ralada por cima. Vou colocar orégano e por último as calabresas que já estão bem sequinhas. Vou levar ao forno para derreter a minha mussarela e volto com vocês para mostrar como ficou. Ficou no forno por 25 minutinhos até derreter o meu queijo e agora eu vou mostrar para vocês como está a nossa refeição. Vou pegar aqui para vocês verem bem direitinho. Olha meus amores que maravilha. Olha. Olha como fica suculenta. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de me seguirem lá no Instagram arroba teteculináriaoficial. Até a próxima!